Boa tarde galera do meu canal, passando pra mostrar pra vocês aqui ó O sobrenatural da Amazônia aqui ó Aqui é Rio Purus Município de Itapauá, Amazônia aí ó Hoje é domingo aí ó É, em um mês de outubro aí ó É o sobrenatural aí, não é tempo não, é normal A sombra zona aí ó Que sobe aí no rio, vai embora ó E a nuvem O panzeiro que chamam de geral aqui na Amazônia Tá dando um geral Geral aí direto Só vai passar aqui ó São 12 e meia, só vai passar aqui lá Faz 6 horas da tarde Todo tempo assim Isso é só na época do verão Em meio de outubro aí, plena seca Ainda tá secando ainda Isso é a Amazônia A nuvem zona aí ó Não vai sombra nem né Onde vai a nuvem aí ó Vem embora no rio Vou mostrar aqui pra vocês A ver que ela tá aqui ó Ela vem embora A outra lá atrás ó Pra lá já tá só sol Passa um momento assim Na fé vem de outra nuvem de novo Olha a nuvem aí ó Olha a nuvem aí ó Olha aí ó Vem embora aí ó No rio cruz Já vai no rio aí ó Isso é a Amazônia Sobrenatural ali no barranco Eu tô aqui no alto No alto aqui do barranco Quando tá cheia de água Vem perto aqui ó O ponte lá embaixo ó É o riozão aí ó Sobrenatural da Amazônia aí ó Olha aí ó Olha aí ó Olha aí ó O vento nas águas aí ó A quentura também, olha, a nuvem que vai embora, agora tá solido, já veio outra, essa é a Amazônia, desenho da Amazônia, olha aí como vem, olha, pra baixo, aí é pra baixo, é o rio Puru, município de Itacoa, Amazônia, velho, aqui no verão aí saindo tudo aí, o rio, não corre nada na época dessa, a correnteza é o mínimo, o contrário aqui do mês de janeiro, o cara pra atravessar do outro lado na canoa, ele vai sair ali, ele tem que ir mais em cima, senão ele não sai agora não, você atravessa normal, tá correndo bem pouquinho, é a Amazônia, olha aí, outra nuvem, sombra da nuvem, sombra da nuvem, sombra, vai embora do rio, vai embora do rio, tchau, 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 tchau.